Posso ceder a 16ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente. O encontro segue até o dia 27 deste mês. O tema deste ano é justiça social e sustentabilidade. Esta pesquisadora participa do Congresso desde 2015 e nesta edição vai abordar a conservação dos recursos vegetais da caatinga criogênica. Se nós não tivermos nossos frutos, a nossa vegetação, o bioma caatinga preservado em bancos de germoplasma, frutos e sementes do cerrado também. Então é preciso guardar essas sementes, conservá-las e preservá-las para que possamos trabalhar dentro da ciência, dentro da pesquisa e dentro da inovação em medicamentos, alimentação de ruminantes, para que ela tenha... E a gente fazendo isso, você desenvolve as cadeias produtivas locais, as cadeias produtivas regionais. Durante o encontro, são distribuídas várias espécies de árvores e insumos. A gente veio em nome da cooperativa, que é a cooperativa que produz as coisas da escola, do IEF de Mozambique. E a gente trouxe algumas plantas, umas mudas de árvores frutíferas, para a gente estar podendo distribuir. Depois o congresso, para as pessoas levar. A gente tem os compostos também, que são todos fabricados pela escola, para poder estar ajudando o congresso do meio ambiente. Está sempre para frente. Eu acho muito importante, em relação à conscientização, e levantar essa questão de pensar no meio ambiente como parte do nosso dia a dia. A doação de mudas, as pessoas vão plantar em suas casas, em praças e lugares próximos que possam plantar, vão participar do evento, vão ver trabalhos da graduação da área científica, que também necessita dessa atenção. Nós não temos espaço e criamos esse espaço alternativo, para que eles pudessem colocar em prática o que eles aprendem lá no IEF. E com isso, também, tirando o pneu do meio ambiente. O Congresso Nacional de Meio Ambiente segue até sexta-feira. Além das palestras, acontecem também os minicursos e oficinas, que são realizados durante todo o dia. De minicurso, a gente tem desde ecotoxicologia, a manejo de alimentos, a doenças parasitárias, gestão de resíduos em bacias hidrográficas. São vários temas de minicurso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.